E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, doce em clubes do UFC galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como joga Augustin Rossi, goleiro do Boca Juniors que teve seu nome ligado ao Vasco hoje pela manhã e que muitos torcedores estão me perguntando, Maurício, será que esse Augustin Rossi do Boca Juniors realmente seria um bom goleiro para o Vasco em 2023? Tem corrente aos problemas que o Vasco vem tendo com o goleiro nessa reta final de Série B. É sempre bem importante a gente pontuar que o Thiago Rodrigues fez uma Série B muito boa, só que nessas últimas rodadas ele teve sim uma queda de produção. E existe um consenso dentro dos torcedores do Vasco de que para 2023 o Vasco precisa contratar um goleiro no mínimo para brigar por posição com o Thiago Rodrigues. E o Augustin Rossi, o goleiro do Boca Juniors, pode sim ser esse nome. Hoje o Vasco tem condições financeiras para brigar com a contratação de jogadores com o Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Botafogo, os times mais engenheirados do futebol brasileiro. O Vasco não é mais aquele time pobre, miserável. Então parem de ter esse instinto de vira-lata, de que o Vasco está interessado em um jogador que está disputando ali com o Palmeiras, com o Flamengo não dá para contratar. Não, dá sim para contratar, o Vasco pode disputar financeiramente a contratação desses atletas. O Vasco tem dinheiro para isso. Obviamente, isso é um plano caso o Vasco vá para a Série A do Campeonato Brasileiro, que o Vasco invista em um time mais forte e contrate ali jogadores já aprovados e mescle com alguns jogadores jovens também. Então vamos ver alguns lances de Augustin Rossi, como é que joga esse goleiro. Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você me motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Não se esqueça também de apostar sempre pelo site da Estrela Bet. Quando você for fazer a sua aposta esportiva nesse final de semana, que tem Premier League, que tem Campeonato Brasileiro, que tem Vasco na Série B contra o Novo Horizonte, um jogo importantíssimo e muito bom também para você apostar pela Estrela Bet e fazer aquela grana extra aí no final de semana. Então, primeiro link aqui no comentário fixado, aposte sempre pela Estrela Bet. Beleza? Bora para o vídeo, campeão. E bom, galera, já estamos aqui com o Sofa Escola Aberta do goleiro Agostinho Rossi do Boca Juniors da Argentina. Ele tem um valor de mercado avaliado em 3.3 milhões de euros, 1,90m de altura, 27 anos de idade, que é a idade ali onde o goleiro vai chegando no seu auge, dos 27 até os 30 e alguma coisa. A maioria dos goleiros alcança ali realmente o seu auge na carreira, que é onde eles estão melhor fisicamente, é onde eles já têm experiência e tudo mais. O que é importante a gente ressaltar sobre esse goleiro, cara, ele é titular do Boca, ele tem uma nota média no Campeonato Argentino de 7.21, cara, notas impressionantes para um goleiro, muito boas mesmo, atuou nos 19 jogos dos 19 que jogou o Boca Juniors. Ele tem uma média de gols sofridos de 0,8. Claro que a média de gols sofridos pelos goleiros também depende muito da zaga, não é só o goleiro que vai fazer milagre, mas é muito importante sim você ter um goleiro que saiba organizar, posicionar os seus jogadores defensivamente e também que ele faça defesas que garantam aqueles 3 pontos. O que são essas defesas? Ah, o jogo está 1x0 para o Vasco, por exemplo, o outro time adversário tem uma chance cara a cara e o goleiro vai lá, defende e garante os 3 pontos. Essas são as defesas mais importantes que um goleiro faz ali dentro de uma temporada. Então vamos ver alguns lances dele, vamos ver quais são os seus pontos fortes, seus pontos também negativos. Lembrando que o Flamengo também já demonstrou interesse na contratação desse goleiro, só que algo que pode pesar muito para ele vir jogar no Vasco é que no Vasco ele vindo teria uma chance gigantesca de ser titular. No Flamengo, provavelmente ele poderia ter essa reserva do Santos, vai ter que brigar por posição. O Vasco deve igualar a proposta financeira, caso realmente exista o interesse, lembrando que é uma informação do canal Atenção Vascaínos que saiu, eu acredito que possa sim ser verdade que o Vasco está com esse goleiro na mira. Aí galera, vamos ver alguns lances de Agustin Rossi. Cara, ele é um goleiro que eu já vi jogando algumas vezes, já assisti alguns jogos do Boca Juniors, é um goleiro que passa bastante segurança lá na Argentina e eu acho que o Vasco não será diferente, né? Manda aí uma grande defesa dele. Já começou ali uma grande defesa e contra o River Plate, né? Um clássico pegando bem ali. Vamos ver. Mais uma boa defesa. A bola aí é bem no cantinho. Que defesa, né cara? Que tapa sensacional. A bola aí é no cantinho, ele foi lá e buscou. Mais uma boa defesa e dando rebote para o lado, né? Não dando rebote para o meio da área. Mais uma boa defesa. Ele viu ali que não ia dar para sair. Ficou. Bem posicionado e fez a defesa. Agora cara a cara. Mais uma boa defesa ali também. A bola aí é no cantinho. Ele conseguiu ter o reflexo para pegar a bola, que era muito perto do chute, né? Chute forte também ali. Cheio de efeito. Mais uma boa defesa. Agora cara a cara de novo. Pegando com os pés. É importante também você ter no seu time goleiro que pegue alguns pênaltis, né? Sempre é bem-vindo. E ele é um pegador de pênaltis, assim, do caramba, velho. Vocês vão ver aí no vídeo. Só nessa última Libertadores aí, ele pegou bastante pênaltis contra o Corinthians. Mas o Boca acabou sendo eliminado na disputa de pênaltis. Porque, né, velho. Vocês lembram do Benedetto. Não adianta você ter um puta de um goleiro que vai pegar os pênaltis. Se tem um jogador que vai perder também. Mas aí já é a quarta defesa dele de pênaltis do vídeo, né, mano? Mais uma? Quinta defesa de pênaltis. Mais uma, velho. O cara é especialista em pegar pênaltis, hein? Não se cansa de defender pênaltis, mano. Isso é louco, velho. Tá, valeu pra fazer um compilado só de defesas de pênaltis do Rossi. Olha aí, mano. Meu Deus do céu. Mais um, mano. Não é possível, velho. Passar nada. Agora acabaram os pênaltis. Nossa, velho. Que defesa, hein, velho. Contou com a sorte. O goleiro bom também tem que ter sorte. Mais uma defesaça. Grande defesa também. Bola dificílima. Ele parece ser bem ágil, né, rapaziada? Ele tem uma boa envergadura. 1,90m. Mas ele é bem ágil e sempre tá bem também ali posicionado. Agora quase foi enganado ali, se não me engano, pelo desvio que teve na saca. Deixa eu ver. Não, velho. A bola pegou mesmo um efeito diferente. Mas ele conseguiu se recuperar. Tem uma boa recuperação. É um goleiro rápido. Boa defesa também. Tá indo jogando bem com os pés. É importante que o goleiro saiba lançar, cara. Isso é algo, assim, pra mim, primordial. O goleiro tem que, no futebol atual, saber também jogar minimamente com os pés, velho. Não pode errar todos os lançamentos, todos os passos. Porque entrega a bola pro adversário é muito fácil. Mais uma boa defesa. Ele bem colocado. Buscou bem o chute, né, cara? A bola aí é forte no gol. Pegou, soltou e defendeu de novo em dois tempos ali, né, galera? Mais uma boa defesa. É, mano. Mais uma boa defesa ali. Pegou novamente. Mais uma boa defesa. Cara, cara, agora. Pegou. O maluco também, ele bateu mal, né? Bateu no meio do gol. Nossa, essa defesa aqui foi pica demais, velho. Isso é louco, mano. Já era gol, tá ligado? Ele foi lá e buscou. Olha aí, mais um lance. Defendeu. O que mais me impressionou, galera, foi quando eu fui pegar as notas médias dele. São muito boas. Tá indo bem ali também do gol. É importante pro goleiro saber sair do gol. E pênalti, né? Que é a especialidade da casa. Como pega a pênalti. Muito bom goleiro, cara. Muito bom goleiro. E, rapaziada, ele é um goleiro que tá no último ano ali de contrato com o Boca Juniors. O Boca não quer se desfazer do atleta. Entende que é um jogador importante. Mas, provavelmente, se o Vasco realmente tiver interesse nele, é uma probabilidade grande dessa contratação acontecer. Porque, hoje, o Vasco tem uma condição financeira diferente da que tinha em todas as últimas temporadas pra contratar jogadores. Então, rapaziada, vocês têm que entender uma coisa. Esquece aquele Vasco que só especulava, especulava, especulava e não contratava. Porque, agora, o Vasco tem dinheiro pra contratar jogadores bons. A gente vai ver contratações se o Vasco voltar pra Série A de um nível que a gente não via há muito tempo. Claro, isso tudo condiciona o time voltar pra Série A. Porque, por exemplo, o cara tá no Boca Juniors, jogando o Libertadores e tudo mais, pra ele vir pra uma Série B de Campeonato Brasileiro e não disputar mais nada, eu acho que nenhum jogador teria isso ali como plano de carreira. Por mais que seja o Vasco da Gama, pô, mano, tem vários times interessados nele que vão disputar competições absurdas. Então, o Vasco é primordial que, pelo menos, esteja na Série A e que apresente um plano de carreira pra jogadores desse nível. E lembrando também a vocês, cara, é importante também nessa reta final de Série B que a gente passe também confiança ao nosso goleiro titular atualmente, que é o Thiago Rodrigues. A gente quer que nessa reta final aí, nesses últimos jogos dessa Série B, o Thiago Rodrigues volte a ser aquele Thiago Rodrigues que não falhava e que garantia resultados pro Vasco. Thiago Rodrigues fez uma temporada muito boa. A gente não pode se esquecer também disso, a gente não pode desvalorizar totalmente o atleta por um momento ruim que ele está vivendo. É um goleiro que, sim, se perder ali um certo peso, pode continuar no elenco do Vasco pra 2022 e até disputar posição titular, ninguém risca isso, mas também, tudo sabe, o Vasco precisa contratar um goleiro, né? Acho que isso é um consenso entre a gente. E só um subi de abração do Francesco. Fui!